A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o João? O João é o Guilherme. Obrigado. 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 A Karina está comentando aqui. Obrigado. Obrigado. Uma salve de pausas. Obrigado. Obrigado. Para vocês. Muito obrigado. 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 A senhora de vocês, a comunhão de salvo para vocês também. Obrigado. Pode deixar a foto? Pode deixar a foto. Pode deixar a foto. Pode deixar a foto.